E hoje aqui na Utilidade Pública a gente fala sobre os cuidados com a voz no bate-papo com a fonoaudióloga, doutora Thais Barreto. Doutora Thais, a gente estava falando que em alguns casos a pessoa demora tanto para ir procurar a ajuda de um profissional que quando chega lá a indicação já é cirúrgica. É verdade. Tem algumas lesões que só o tratamento com o fonoaudiólogo não dá resultado, não consegue melhorar a qualidade vocal do paciente. Aí tem que fazer a intervenção cirúrgica e manter também a fonoterapia. Câncer? Câncer na laringe normalmente tem que procurar o profissional oncologista, mas o fono está trabalhando em equipe também com ele. Quais são os sintomas, por exemplo, que eu posso considerar graves? Porque assim, a senhora trouxe aqui anteriormente um indicativo que é preocupante. Há problemas que eles vão ali se agravando de forma silenciosa, ou seja, não é nem aquela questão do descaso da pessoa ter tido um sintoma e que deixou passar. Às vezes é porque de fato a pessoa não sabe que aquilo ali está e tão. Normalmente o paciente nunca procura o fono logo de cara, né? Normalmente quando está uma tosse, um pigarro, um problema respiratório, dificuldade para engolir, sempre procura o otorreno primeiro. Que na verdade não é errado, porque ele já vai fazer um exame de imagem, que a gente não faz, para ver realmente se olhando tem alguma lesão, como é que está a situação da prega vocal e da região ali da glote, para saber se tem, por exemplo, no caso que você falou do câncer, se tem alguma lesão maior ou alguma coisa que seja realmente tratada só com cirurgia mesmo. E aí o caminho é normalmente esse. Porque a fonoaudiologia, ela comia assim, muito integrada com outras áreas, principalmente com o otorrino, o gastro, porque está tudo muito ali, um vai indicando para o outro. Isso. Eu costumo falar que a gente na verdade nunca trabalha só, né? Sempre tem, por exemplo, na área da linguagem, o fono trabalha junto com o psicopedagogo, com a psicóloga, com a professora, cada um vai agregando o seu conhecimento da sua área para poder melhorar a condição de vida do paciente. Língua presa? Língua presa não prejudica especificamente a voz, mas traz muito prejuízo para a criança, para falar, para se alimentar, para produzir alguns fonemas. E aí tem como acompanhar isso, tipo exercícios que as pessoas façam e que melhore? O exercício, na verdade, ele vai melhorar a mobilidade da língua, né? Tem frênulos, que é justamente essa pelezinha que prende a língua, de várias configurações. Então, na verdade, a língua presa não é um jeito específico do frênulo se comportar. Ele pode vir curto, ele pode vir grande, só que preso na pontinha da língua. E aí, a depender de como ele esteja, é necessário fazer uma incisãozinha com o cirurgião pediátrico, com o buco maxilo. E aí a gente trabalha com o restabelecimento dessa mobilidade da língua, que ela antes estava sem conseguir se mexer direito. A gente vai fazer os exercícios para poder ela conseguir se movimentar melhor. Gagueira? Gagueira tem tratamento, não tem graça, tem tratamento. O slogan da campanha do Conselho de Fonodiologia está sendo muito procurado ultimamente. E, na verdade, é assim, tem várias vertentes de estudos que tratam de maneira diferente a gagueira. Mas tem tratamento e... E, assim, o que as pessoas podem fazer? Elas vão procurar um fonoaudiólogo? Quais seriam esses tratamentos? Teria uma causa específica a gagueira? Tem criança, por exemplo, que já desenvolve, já demonstra a gagueira ali, ainda pequenininha. Já começa a falar. Né? Isso. E, assim, e outras não. Outras vão desenvolvendo a gagueira com o passar do tempo. Há uma diferença nessas duas situações? Na verdade, tem diferença e, assim, os diferentes estudos veem essas situações diferentes, de maneiras diferentes. Então, por exemplo, tem estudiosos que falam que a gagueira é genética. Alguém na família tinha que ter tido gagueira para a criança desenvolver a gagueira. Tem outros estudiosos que falam que é pela influência do ambiente. Então, se ela escuta uma determinada maneira de falar, ela começa a imitar, né? Tem uma linha que vê mais pela questão psicológica. Então, são pessoas que têm uma necessidade de falar, mas, assim, ela prioriza o modo de falar e não o conteúdo. Ela está mais preocupada no que as pessoas vão achar dela como falante do que na transmissão do conteúdo, né? Do conteúdo daquela comunicação. Então, a depender de como o profissional siga, né? E de que linha ele está seguindo ali, né? Desses estudiosos, o tratamento vai variar. Então, tem terapias que priorizam a espontaneidade de fala, né? Tem terapias que a gente não, por exemplo, se for criança, a gente não fala para a criança que ela tem uma alteração de fala. Porque quanto mais ela se apega, ah, eu falo errado, eu falo diferente, tem alguma coisa errada comigo, mais ela vai ficando nervosa para falar e aí quando ela fica nervosa, ela engancha mais e aí isso vai virando um ciclo vicioso. Então, vai depender muito de como o fonoaudiólogo vai, que linha ele vai seguir aí para o tratamento. Porque tem aquela questão da gagueira mesmo, que é um problema da voz mesmo, da pessoa, e tem aquela gagueira que é aquela gagueira nervosa. São coisas diferentes. A gente costuma dizer que todo mundo, no fundo, é gago. Depende da situação. Então, se eu colocar uma pessoa aqui que não entende nada de futebol para fazer um comentário, alguma coisa assim de um jogo, provavelmente ela vai gaguejar, porque ela não vai saber nem do que ela está falando, quais as palavras usar. Então, assim, nervosismo, falta de conhecimento do assunto, né, do que você está conversando, tudo isso faz com que você perca essa fluência de fala. Então, normalmente, todo mundo tem um pouquinho de gagueira. E até, porque tem uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que fala rápido demais, ela acaba também apresentando uma gagueira, talvez, naquela rapidez, naquela tentativa de falar muito rápido também. São casos até mais fáceis de ser tratados, porque a gente vê que não tem nada psicológico muito, né, atrelado a isso e que, na verdade, é só a gente controlar a velocidade de fala, já resolve o problema. Tem uma outra questão, que é ansiedade. De que forma a ansiedade impacta quando a gente fala de voz? A ansiedade, na verdade, ela entra nas questões emocionais, né, assim, dá uma travada, às vezes a voz sai um pouco trêmula, um pouco falha. Pessoas ansiosas tendem a falar um pouco mais rápido também, porque ela quer apressar, se adiantar, e aí... Ela quer chegar ao final da frase e antes mesmo de começar. Isso, às vezes a gente fala que o raciocínio foi muito mais rápido do que o, né, do que a velocidade do movimento da boca, e ela acaba atropelando um pouquinho as coisas. Postura na hora de falar? Entra na questão da respiração, na verdade, né? Então, uma pessoa que está o tempo inteiro, né, encurvada ou torta, não tem como isso fluir, o ar fluir, você respirar direito. Às vezes, o movimento de cabeça, quem está muito assim, se você até fizer o teste, você vai ver que o som da sua vai sair diferente. A depender da sua posição de cabeça, da posição do tronco, falta mais fôlego para você conversar, então, acaba influenciando na voz por conta da respiração. Projeção de voz? A projeção de voz está associada ao suporte respiratório que a gente falou anteriormente, da questão diafragmática. Quando você consegue apoiar no diafragma a questão da respiração, você consegue fazer com que o alcance seja maior. Sem necessariamente falar mais alto. Isso. Tem uma questão, a senhora está aí falado aí, já desde o início da entrevista, sobre os problemas relativos à tensão nessa área do pescoço. Tem exercícios que são passados que eles acabam, são feitos para relaxar essa parte. Isso também é uma medida de emergência, como a gente chama, a exemplo do que a gente trouxe, no exemplo da maçã? É um recurso muito utilizado, sim. Inclusive, a gente tem usado muito o massageador, desses que compra em farmácia mesmo, que você coloca diretamente na região cervical para ir relaxando a musculatura. Pode utilizar atrás, tem gente que o problema da voz está específico na questão da tensão. Então, você trabalhando essa questão do relaxamento, né, associado, é claro, com outros exercícios específicos de prega vocal, consegue relaxar a musculatura e aí a produção da voz melhora. Que, inclusive, esses exercícios de relaxamento, até para a voz, eles podem ser feitos ali naquele intervalo ali do trabalho. Isso. Até porque, às vezes, as pessoas passam muito tempo numa posição, por exemplo, a senhora falou, muitas pessoas ficam muito curvadas. Às vezes, as pessoas ficam muito tempo ali no computador, então elas ficam assim o tempo inteiro. E ali, naquele período do descanso, a pessoa pode aproveitar ali rápido, em qualquer ambiente, aí pode ser em casa, pode ser no trabalho, para fazer aqueles exercícios. Qual seria o conjunto desses exercícios mais indicados? Exercícios de alongamento e de associação do movimento, por exemplo. Se você fica muito tempo sentado, isso é ergonomia, não é nem questão específica de voz. Para a postura global, né, faz bem você se levantar e se alongar, alongar cervical um lado e o outro, faz rotação de cabeça para um lado e para o outro, para poder ir soltando a musculatura. Quais são os problemas mais comuns em termos de voz? Que a gente está vendo que tudo está muito relacionado, quando a gente fala da voz, tem uma relação muito grande com vários outros setores, como a gente já falou, a gente falou gasto e falou otorrino, mas a gente está falando também no estresse, na atenção do dia a dia mesmo, na necessidade de estar fazendo esse descanso, num sono, uma boa noite de sono. Mas em relação à voz mesmo, quais são, como é que a sua elencaria hoje, os problemas mais comuns? Acredito que o roquidão vem em primeiro lugar. A dor ao falar, a ardência ao falar. Todos esses sintomas que a gente comentou, né, ao longo da conversa de tosse, de pigarro, ele vai causando os outros sintomas da voz. Então, a roquidão aparece por conta da tosse, do pigarro, muitas vezes. Nem sempre tem, mas normalmente está associado. E aí você tem ardência na hora de engolir, ardência na hora, cansaço ao falar também. Dor na região do pescoço, né. Às vezes a pessoa não tem dor especificamente ao falar, mas dói na região do pescoço, então pode significar um pouco de tensão. Normalmente esses problemas são os que mais aparecem. A pessoa não deu importância, enfim, fez um... não curou, não tratou. E aí quando foi, apareceu um nódulo, um calo na corda vocal, não precisa se desesperar. Não é um bicho de sete cabeças, não. Um nódulo com alguns meses de terapia, se a pessoa seguir as recomendações, né, direitinho, já a gente já consegue eliminar o problema. Também tudo isso vai depender do tempo que a pessoa deixou progredir aquele problema. Isso. Quanto mais tempo a pessoa demorar a procurar ajuda de um profissional, ela pode também ter ali semelhante, ali proporcional o tempo do tratamento. Isso. Que é uma região muito sensível. Com certeza. E sofre influência de várias outras coisas, né, como a gente já falou. Respiração, alergias, problemas gástricos, problemas emocionais. Então, normalmente quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente tem que eliminar vários outros problemas pra gente conseguir tratar a voz. E aí, de todas essas recomendações que são dadas, são passadas pelo profissional, a mais difícil de seguir deve ser mesmo o ficar em off, que é aquela questão de você ficar calado por muito tempo, principalmente a mulherada. Pois é, é verdade. Doutora Thais, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Por ter vindo aqui no programa Utilidade Pública. Muito obrigada. E se precisar, só chamar novamente. Fica o alerta aí. As pessoas precisam cuidar da voz, gente, porque a gente vai precisar da voz a vida inteira. A gente daqui a pouco volta já falando sobre o direito do consumidor. Dois minutos.